Girando, tem mais informação pra você agora que está aqui no Balanço Geral. Me dá aqui, Natália Mendonça, ao vivo no Balanço, com a baixa, né, no rio Meia Ponte, a gente vê uma situação em alerta. A Natália está num trecho que chama a atenção, né, que é a parte... Você está na parte poluída do rio, né, Natália? Mas tem a parte limpa lá em cima, onde o nível está muito baixo, né? Exatamente, Eloares, boa tarde pra você. Daqui, meu irmão, ainda bem que televisão não passa cheiro, já falei isso aqui algumas vezes, né? O cheiro é terrível, esse local que eu estou é até um pouco perigoso, muito feio e muito sujo, mas a gente veio pra cá porque daqui a gente consegue ter noção, ver bem essa questão do Meia Ponte. O André Amorim está aqui do Cimeco com a gente também. André, essa questão aqui, olhando, já vou até pedir pro Sidney mostrar, a vazão realmente está muito baixa, a gente vê até alguns pássaros aqui, alguns urubus, outros que a gente já tentou descobrir aqui quais são, se aproveitando do fato de que eles conseguem se alimentar de alguns animais que tenham aqui dentro do rio. Chama a atenção o fato dessa vazão do rio estar muito baixa, enfim, o que a gente pode esperar? Boa tarde. Boa tarde, então, sim, a gente pode até começar pelas questões... Boa tarde, Eloares, boa tarde a todos. Então, podemos até começar pela questão climática, né, infelizmente, uma terceira onda de calor. Então, o Meia Ponte estava até com a vazão bem regular, né, nós estamos ainda em estado de alerta, porque ele veio baixando literalmente durante essa semana, por conta também do consumo da água, né, nós temos uma disponibilidade, mas também temos um consumo. Falta chuva e o consumo aumenta. É, isso mesmo, aí as pessoas querem todo mundo tomar banho, aí um banho de 40 minutos, eu já falei, pessoal, por favor, banho de 5 minutos rapidinho, porque na água fria vai andar mais rápido ainda. Porque nós temos que observar que realmente é uma situação não só de Goiás, mas do Brasil. Nós estamos aí em Mato Grosso, Mato Grosso Sul, até em estado de emergência por conta de calor, de queimadas descontroladas. Goiás, mesmo assim, diante dessa cena que nós estamos vendo, apesar de uma cena ruim, está baixo o nosso rio Meia Ponte. É um rio querido, porque corta e faz parte da história de Goiás. Mas mesmo assim, nós estamos com 4.100 litros por segundo. É uma vazão baixa, sim, mas ainda assim está sob controle, né, nós estamos observando, todos os dias, né, 24 horas, observando aqui o nosso rio Meia Ponte. Mas é uma situação em decorrência dessa onda de calor. Para melhorar essa questão da vazão, é só chuva, eu já vou falar com vocês sobre chuva. Antes, Oloares, eu queria aproveitar para mostrar a sujeira que está isso aqui. Daqui onde a gente está, tem sujeira também, embaixo da ponte, mas o que importa para a gente é o rio. Olha ali, nessa parte onde a água já baixou, a quantidade de pneu jogado, tem resto de tudo quanto é coisa que você imaginar aqui, por isso a quantidade de urubus e outros animais. Agora, lá na frente, até o André estava chamando a atenção, tem esgoto caindo aqui no rio. Isso é muito ilegal, a prefeitura tem que ficar de olho, né, André? É, nós precisamos aí do nosso ente municipal, né, de estar realmente verificando essa situação aqui em regular. Então, nós não podemos jogar, fazer o lançamento direto de esgoto no rio. Esse lançamento, ele tem que ser recolhido, levado para a estação de tratamento de esgoto e assim a água retornar com um certo nível de qualidade. Agora sim vamos falar de chuva, porque a gente, toda vez que vê o André na televisão, o pessoal já assimila a imagem dele com a chuva. Vem chuva por agora, o que a gente pode esperar para amanhã, sexta-feira, apesar que hoje está com a cara de sexta, mas hoje ainda é quinta, para sexta, sábado, domingo, enfim, para esse final de semana? Eu até imagino, né, o pessoal ontem em casa, quarta-feira em casa, todo mundo com esse calorão, o pessoal deve ter ficado bastante nervoso. E até brinco, né, falando aqui com o Luares e com todos, né, o tempo mexe com o humor das pessoas. É impressionante, mas isso acontece. Você pode observar como as pessoas, por conta desse calorão, né, desse conforto térmico, as pessoas estão estressadas, realmente não dormem bem. Quem tem ar-condicionado ainda se dá um jeitinho, mas a grande maioria da população realmente passando um sufoco. Não é só aqui em Goiânia, mas em Goiás também. Mas, calma lá, temos sim boas notícias aí para todos, né. Então, temos aí o avanço de uma frente fria. Estavam mostrando aqui os mapinhas para a Natália, né, a imagem satélite. Essa frente fria está se deslocando, vai pegar intensidade. E no final de semana, sim, já começamos aí sábado para domingo, uma virada nas condições do tempo. Então, nós teremos aí pancadas de chuvas aqui em Goiás por conta do avanço da frente fria. E a massa de ar quente e seco, ela dá uma retraída, permitindo que a frente fria chegue. Pois é, e aí como é que vem essa chuva? É uma chuva mais tranquila, aquela chuva que refresca, que faz os rios se encherem, ou é aquela chuva mais pesada? Então, né, aí vamos dar aquela paradinha, né. Então, o que que acontece? Com essa situação desse calor intenso, e você tem uma massa que ela é fria, ela está chegando e ela é fria, o choque dessas duas massas vai sim, pessoal, prepare-se para o risco potencial para tempestades. Nós teremos tempestades aqui no estado de Goiás no final de semana, já fica o nosso alerta. Não são todas as localidades, mas essa chuva em algumas localidades, elas vão vir acompanhadas de rajadas de vento, de raios. Tivemos durante essa semana, ainda vamos ter hoje, amanhã, essas chuvas bem localizadas, mas no final de semana ela espalha mais. Aí, o que acontece? Essas tempestades trazem rajadas de vento. Nós tivemos em Porangatu, rajadas de vento de quase 70 km por hora. Aí vai tudo para o chão. É casa, é um dano realmente muito grande. Então, nós teremos que estar atentos aí para o final de semana, porque os prognósticos estão demonstrando esse risco potencial. Rajadas de vento, raios e, eventualmente, granizo também, que possa, sim, ocorrer aí e trazer algum prejuízo. Até isso que eu ia te perguntar. Ontem, algumas imagens foram divulgadas aqui em Senador Canedo, Aloares, dizendo que teria chovido granizo por lá. Depois, essas imagens não foram confirmadas. Choveu granizo ou não? Nem você está sabendo. Bonfinópolis, sim, choveu, tivemos chuva de granizo. Pode ter ocorrido de uma maneira muito localizada. Pessoal, não estranhe chuva de granizo com esse calorão. O que acontece? Uma rápida explicação. Nós temos uma formação de uma nuvem de tempestade, aquela famosa cúmulo nimbus, muito rapidamente. Dentro da nuvem, nós temos cristais de gelo. Então, um monte de cristais de gelo e também um vórtice de vento, o vento circulando dentro dessa nuvem. O que acontece? Esses cristais de gelo se aglutinam e formam as bolinhas e a nuvem não consegue segurar, aí você tem a chuva de granizo. Realmente pode causar problema com estufas, sobre veículos também. Já vi veículo ficar todo picotado por conta do granizo. Então, realmente, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Só quem já passou, né, Loares, por uma situação difícil, com chuva de granizo, aqueles ventos fortes que acabam levando telhado de loja, telhado de casa, sabe como é que é esse período. Então, vamos ficar atentos, porque com a chuva, com esse vento todo que está previsto, não tem nada que a gente fazer, a não ser esperar mesmo, ficar de olho e tomar cuidado, né? Natália, eu não sei, você estava falando com o André aí, e tipo assim, passando um filme na minha cabeça sobre as imagens que a gente viu, o Rio Meia Ponte. Não adianta nada, ah, eu defendo o meio ambiente, eu gosto do meio ambiente. Isso aí, gente, o pessoal passa pela ponte aí da BR-153 e vai jogando essas trancas. Corta lá a imagem lá para ao vivo, por favor. Olha isso aí. Isso aí, gente, é o bicho homem. É o bicho homem. É por isso que a gente está vivendo nessa panela de pressão. O camarada passa ali e joga um pneu, motor de carro, lataria, saco de lixo. Olha tudo isso aí, olha aí, pedaço de móveis, vai jogando tudo, saco plástico, dentro do Rio Meia Ponte. O Rio Meia Ponte é um dos mais importantes aí no abastecimento de água de Goiânia. Tudo bem, a captação está lá no São Domingos, região noroeste de Goiânia, acima, mas abaixo. Tem muitas, mais de 30 cidades abaixo aí, tem mais de 30 cidades abaixo de Goiânia, por onde passa o Rio Meia Ponte. Olha, é quase que um esgoto a céu aberto. É uma imagem triste de se ver e que mostra que nós, a sociedade, e não adianta vir falar de prefeitura, governo de estado, governo federal, não. Isso é o ser humano. Nós precisamos mudar a consciência, porque é triste, né, Natália? A gente vê uma imagem, chega, corta o coração da gente, Natália. Demais, Oloares. É difícil mesmo conscientizar as pessoas que isso aqui é delas. É isso aqui que abastece boa parte de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, né, de cidades vizinhas. Agora, fica uma orientação também que com a vazão do rio mais baixa, com a água está mais baixa, essa é uma boa hora para que a limpeza seja feita, já que essa limpeza está tão aparente. A população precisa se conscientizar, sim, mas essa limpeza sendo feita em momentos oportunos como esse vai ajudar demais também. E o mau cheiro aqui, infelizmente, ele é recorrente, isso nunca acaba, predomina por aqui, viu? Obrigado, Natália, obrigado, André Amorim. Eu falo isso, Natália, porque assim, eu já postei, já falei, né, que tem dois anos que eu estou trabalhando com reflorestamento de beira-de-rio, né, e eu fico vendo, em um ano e meio, gente, em um ano e meio, eu já tenho árvores lá de 4, 5 metros de altura, eucalipto, eu tenho lá IP com 3 metros de altura já, ou seja, é muito fácil recuperar o meio ambiente, basta a gente querer. E se a gente não tomar um cuidado agora, daqui a pouco, meu amigo, até esse esgoto aí vai secar. E aí nós vamos beber água de onde? Porque a água não se fabrica em fábrica. Então, na verdade, olha aí a tristeza. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pelas informações, é de doer o coração da gente. O que a gente fala, Elias, para o bicho homem? O que a gente fala? Ah, mas o calor está insuportável. Ah, mas está tendo uma tempestade. Olha isso aí, é um caldo, é um esgoto. Ali, até a região noroeste Goiânia, o São Domingos, onde fica a captação da Saneágua, a água está limpa. Vim lá de Tão Sul até a região noroeste Goiânia. Da região noroeste para baixo, meu amigo, é isso aqui, e vai piorando. Os peixes morrem, os animais morrem, e aí tem os animais que consomem essa água, tem gado que bebe dessa água, tem aí animais silvestres, ou seja, é triste, né? Nós, seres humanos, a gente precisa muito, muito ainda aprender com a natureza. E a natureza já está dando o recado dela com tantos incêndios naturais, raios e tudo mais, que a gente está mexendo no meio ambiente. Obrigado, Natália. É triste, né? É triste a gente ver. E a gente fica... Eu fico revoltado, cara, com um negócio desse, viu? Eu fico revoltado, porque isso aí, o camarada passa lá, joga uma garrafinha d'água de cima da ponte, joga um pneu velho, joga aquilo, resultado é isso aí. Obrigado, viu?